Feminicídio floriano, acusado é preso, gente, na zona rural do município. Você lembra dessa história que nós falamos ontem, aqui no programa? Pois é, ele responderá... Pois é, tô querendo aqui ler. Ele responderá, gente, pela morte da sua companheira, a qual ele desferiu aí 17 facadas. A delegada Ana Lívia nos conta mais detalhes aqui dessa prisão. Coloca no ar, Rafael, por favor. No dia 6 de ontem de 2021, por volta das 5 horas da manhã, foi comunicada à ex-tunidade policial a ocorrência de um crime no bairro Tiberã. De imediatamente, foi deslocada uma equipe de investigação, juntamente com a perícia criminal. Foi nos informado que a vítima teria sido socorrida pela unidade móvel do SAMU. É valido isso do local. Diante disso, requisito autorizador da captura por prisão em flagrante havia sido rompido. Dessa forma, foi respeito logo às oitivas e às requisições de exames necessários e foi representado por esta autoridade policial, ainda no dia 6, pela prisão preventiva do suposto acusado da prática do feminicídio consumado. Já no dia 7, obtivemos a resposta deferindo o respectivo pedido de prisão preventiva. E, de posse do mandado de prisão, já começamos, juntamente com a polícia militar, a fazer as dirigências nas localidades em que a população florianense começou a fazer denúncia. Subimos na localidade do Piqui, fomos também em outras localidades e recebemos uma denúncia que, na cidade de Nazaré, respectivamente na zona rural, estaria o suposto acusado. A colaboração da polícia militar foi de extrema importância, pois, no dia de ontem, foi feita a captura do suposto acusado, onde ele já foi interrogado nesta unidade policial e já foi devidamente comunicado ao Poder Judiciário que a prisão preventiva foi cumprida. E o seu interrogatório ficou evidenciado se trata de um feminicídio na modalidade consumada, onde o suposto autor do fato não aceitou o cumprimento do relacionamento. O suposto acusado já se encontra na penitenciária em Vereda Grande. Sabe o que é que me dói? É que se esse rapaz aí, que sem piedade nenhuma, matou a companheira dele, se ele tiver um emprego, se for a primeira ocorrência na justiça contra ele, ele não vai passar muito tempo na cadeia, não. Porque tudo vai a favor dele. Não, ele é réu primário, ele tem residência fixa, ele tem emprego, aí não passa. Como é que funciona desse jeito? Se ele for réu primário, aí parece que as portas da liberdade se abrem para ele. Gente, não pode ser desse jeito. Não pode ser desse jeito, não pode ser dessa forma e não pode ser dessa maneira. Não pede步. Então留言.